Passageiros do transporte público da capital continuam reclamando da prestação de serviço mesmo após a prefeitura liberar dinheiro para as empresas. Marcinha, aquela lá. Nada mudou. Segundo eles, a superlotação e os atrasos das viagens fazem parte da rotina. Segue os mesmos, né? Os mesmos problemas. Nada mudou. E a gente tá de olho aqui? Claro, balança. Coletivos lotados, entupidos de gente. Isso aqui é todo dia. O ônibus ainda nem arrancou. O ônibus nem arrancou. Longas filas nas estações. Olha o estado que tá a fila do 330. Deve ter mais de uma hora que não passa o ônibus. Olha, tumulto de gente. Tamanho da fila que dá pra encher uns três ônibus. 30% das reclamações registradas pela prefeitura de Belo Horizonte entre os dias 12 de julho e 18 de agosto estão relacionadas ao descumprimento de horários e a superlotação nos ônibus. Ônibus lotado, gente indo na porta, quase caindo. Falta de compromisso, de respeito com as pessoas. Olha só. Difícil encontrar alguém satisfeito com a prestação do serviço. Tá difícil andar de ônibus, tá? Demais. Porque eu pago passagem, as pessoas pagam a passagem e não tem resposta nenhuma. Só ônibus lotado, lotado. E nem sempre cumpre o horário não, tá? Pula os horários. Quem precisa do transporte coletivo anda mesmo na bronca. Segundo a Superintendência de Mobilidade, foram 3.609 reclamações no intervalo de 38 dias. Uma média diária de 95 reclamações. Tá atrasando, tá faltando coletivo, principalmente à tarde quando a gente volta. Os ônibus vêm lotado, muitos motoristas não param nos pontos, deixam o povo pra trás. A sensação dos passageiros é de que nem os repasses financeiros, feitos as empresas de ônibus, resolveram o problema dos atrasos em algumas linhas. Para o presidente do movimento Volta Cobrador, as mudanças nos quadros de horários foram momentâneas. Eu acho que até quando nós começamos a cobrar, eles começaram a querer mostrar serviço. Depois que nós demos uma afastada, eles voltaram tudo de novo. Na estação lotada, pessoal aí sofrendo pra chegar no seu local de trabalho. Apesar das reclamações dos usuários, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, o CETRA BH, afirma que desde o dia 12 de julho, o número de viagens na capital aumentou 30%, ultrapassando o acordado com a prefeitura. Quem acompanha o dia a dia do transporte público questiona essa melhoria. Cadê a fiscalização? Você chega pra eles pra perguntar, eles vão falar que tá cumprindo o horário, que tá tudo sendo normal, uai. Então, eu não sei quem que tá errado. Será que os passageiros que tá errado reclamar? Porque quando vai reclamar, eles falam que tá cumprindo o horário, que as demandas tão sendo atendidas, né, todos os requisitos que passaram pra eles pra cumprir os subsistas sendo atendidos. Então, por que que a população tanto reclama? Ainda segundo o CETRA, atualmente, estão sendo realizadas 22.300 viagens por dia em BH. Esse número ainda deve aumentar, de acordo com o recebimento das parcelas do repasse. Alguma coisa tá errada, que os ônibus estão andando super lotados, né, os horários não são cumpridos. E cadê? Porque o dinheiro já tá na conta deles. A realidade de quem anda de ônibus na capital mineira continua complicada. Pula o horário, atrasa, motorista não para em todos os pontos. Tá precisando dar uma resolvida.